Na noite do dia 4 de setembro de 2018, o atleta Sud, jogador de basquete pelo time de Mogi das Cruzes, participou do programa Masterchef Profissionais. Confira seu depoimento. Bom, foi muito legal participar do programa, né? Eu acho que o programa deu uma magnitude gigante que o Brasil inteiro assiste e juntou duas coisas que eu amo, né? Que é ver de perto alguém cozinhar, a cozinha de verdade, ver como tudo funciona, uma produção, uma staff de mais de 200 pessoas para fazer tudo funcionar bonitinho e o jogo de basquete, né? Que a gente tanto ama, né? Foi demais, uma experiência incrível e foi muito legal também participar, né? Da sexta decisiva, né? Para mostrar quem foi o vencedor. Então foi uma experiência única aí que eu fiquei muito feliz.